Bom pessoal, então vamos aqui no canal Professor Ramos, trazendo mais uma novidade para vocês que acompanham o canal aqui, dando sequência no PC Gamer de um cliente. Eu estou com um gabinete aqui da Cooler Master, o Master Box K501L, um gabinete para você montar o seu PC sem gastar muito, mas também sem abrir a mão da qualidade. Você que está montando um PC Gamer sabe como é, escolhe o processador, escolhe a placa-mãe, escolhe memória, escolhe a placa de vídeo. Quando vai ver o orçamento está curto e acaba tendo que optar por um gabinete que nem sempre tem aquela qualidade que o seu projeto de PC Gamer merece. Aqui no caso eu estou com um gabinete da Cooler Master, com lateral de vidro, cheio de recursos interessantes, vem com um sistema de ventilação muito legal, já vou mostrar para vocês aqui, custando por volta de R$270,00 agora no início de 2020. Então ele tem um excelente custo-benefício. E ainda tem uma novidade que para mim é bem interessante, tem a garantia aqui da Cooler Master nacional, ou seja, no Brasil, de dois anos. Eu comprei esse gabinete lá na Terabyte Shop e essa garantia para mim é um grande diferencial para o cliente ficar tranquilo por dois anos. Vou tirar o gabinete da caixa aqui para vocês conhecerem todas as características. Bom, vocês podem ver o gabinete aí fora da caixa, é um gabinete bem imponente para o gabinete Mid Tower, a frente dele aqui em ângulo, ela não é reta, ela faz um ângulo aqui para a parte de baixo. Eu tenho uma grade aqui bem grande para facilitar o fluxo de ar, para ter uma boa ventilação, o que é muito importante. E ele já acompanha uma fan aqui na frente de 120mm com RGB, mas você pode colocar mais duas fans de 120mm ou duas fans de 140mm aqui na frente. Ou até mesmo instalar o teu water cooler até 360mm. Então pode ser um water cooler de 120mm, 240mm ou 360mm na parte da frente. Falando um pouquinho aqui da lateral, a lateral em vidro temperado, eu vou tirar aqui, são dois parafusos de mão. Ele tem um encaixe aqui na parte de baixo e a lateral do gabinete é um vidro fumê, bem bonito, bem legal, de 4mm. Vem com uma base de metal aqui para dar mais existência na parte de baixo aqui para você encaixar. Olha, gabinete nessa faixa de preço, normalmente você vai encontrar essa chapa aqui de acrílico e aqui a cooler master, trazendo acabamento em vidro temperado, bem interessante. Junto com o gabinete acompanha aqui o manual de instrução para toda a montagem do seu PC. Saquinha aqui de sílica. Todos os parafusos que você vai precisar na montagem. Um certificado de garantia, além de um belo que são dois anos, é um baita diferencial. As fitas aqui para você prender os cabos e todas as borrachinhas para você instalar HD e SSD. Vou virar ele aqui para vocês terem uma ideia da parte de dentro, a parte interna. Aqui você vai poder instalar uma placa-mãe ATX, micro ATX ou mini ATX. Então, no gabinete mini de tower aqui, você só não pode ter um projeto com esse gabinete para usar uma placa EATX. O que é muito raro hoje em dia, essas placas são muito caras. Então, num projeto custo-benefício, você normalmente vai usar uma placa ATX ou micro ATX. No caso da montagem desse PC, acompanha o canal aí, aproveita e se inscreve. Eu vou montar um micro ATX aqui, eu já fiz um review da placa-mãe ATX em cima dos cards. E vai ficar muito legal nesse gabinete. A parte da frente aqui dá para ver o mini caixa para os três fãs. E já tem uma fã lá instalada. Eu tenho mais uma fã aqui na parte de trás. Então, no caso da compra desse gabinete, você já tem um mínimo para ter um bom iPhone. Um bom fluxo de ar. Ou seja, vai empurrar o ar frio aqui da parte da frente. E essa fã vai tirar o ar para o lado de fora. A fonte vai ser instalada aqui na parte de baixo. Então, ela vai puxar o ar aqui de baixo do gabinete aqui. E jogar esse ar para fora. E um detalhe bem interessante. Deixa eu mostrar aqui a parte de baixo para vocês. Aqui vem um filtro para poeira. Olha que interessante. Então, da onde a fonte vai puxar o ar aqui, tem um filtrozinho. Basta retirar, lavar no tanque. Esperar secar, lógico. E colocar de novo aqui embaixo, ali encaixado. Está aí com um bom fluxo de ar. Outra coisa interessante são os pezinhos aqui. O que dá uma altura bem interessante do gabinete aqui para ter uma boa refrigeração. Aqui na parte de cima. Deixa eu deitar o gabinete assim para vocês terem uma ideia. Eu também tenho o filtro de poeira. Então, o filtro de poeira é daquele também que você lava no tanque. Para as fãs aqui da parte de cima. Aqui na parte de cima você pode instalar também o radiador. Se você não quiser usar ele na frente do seu motor cooler. Até 240mm. Ou um de 140mm. Aqui cabe uma fã de 140mm. Ou duas fãs de 120mm. Então, você pode refrigerar muito bem esse gabinete. E não vai ter problema com a poeira. Ah, Leandro, mas e a parte da frente aqui onde tem essa grade enorme? Aqui dá para ver a lateral em ângulo do gabinete. Muito bonito com esse formato triangular, né? Eu vou fazer uma leve pressão aqui na parte de baixo. Tem um espaço para você encaixar a mão. A frente do gabinete destaca. E como vocês podem ver aqui, tem um filtro de poeira também aqui na frente do gabinete. Ou seja, vai ficar bem fácil de você fazer aquela manutenção preventiva, aquela limpeza do seu PC. Antes de encaixar a frente do gabinete aqui, deixa eu mostrar para vocês. Os espaços para as fãs aqui de 120mm mais duas fãs. Você pode instalar aqui e já vem com uma. E para quem acha que ter fã aqui é diferencial, tem muito gabinete aí que só tem fã da foto do site para vender. Quando chega na tua casa não tem nenhuma fã instalada. Aqui já vem com uma fã RGB aqui na frente. Tem aquele cabinho para você ligar na placa-mãe. E aí você controla pelo software da sua placa-mãe. Deixa eu colocar a frente de novo aqui. Basta colocar aqui na frente e fazer uma leve pressão. Então, filtro de poeira em cima, filtro de poeira na frente, filtro de poeira embaixo. Limpeza não vai ser um problema para você. Falando aqui da construção do gabinete na parte interna. Tem uma chapa bem interessante aqui. Tem pezinhos aqui no encaixe da fonte. Vamos ver aqui a parte de trás. Na parte de trás, vocês conseguem ver aqui a saída da fã, onde vai ficar o espelho da placa-mãe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete saídas para a placa aqui. Aquele acabamento bem interessante aqui em ângulo para você fechar os slots. E o local para você colocar a fonte. Eu estou deixando a dimensão máxima da fonte aí para vocês. Vou retirar esse parafuso de mão aqui. E segura a chapa que fecha o outro lado do gabinete aqui. Vou retirar a chapa. Basta puxar uma chapa de metal bem firme. Não é aquela chapa bambona, amor. Com as travinhas aqui para você encaixar de novo. E aqui atrás tem um espaço razoável para você fazer o gerenciamento de cabos. Você vai ver o fio aqui da fã. Então o cabo RGB que você vai conectar na placa-mãe para controlar o RGB. E o cabinho para alimentar a fã na placa-mãe também daquele de três pílulas. O espaço para gerenciamento de cabos aqui é razoável. Lembrando que você pode instalar aqui dois SSDs aqui na parte de trás. Acompanhe umas borrachinhas que você encaixa aqui nesses quatro orifícios. E aqui você pode fixar dois SSDs na parte de trás da placa-mãe. E aqui na parte da frente você pode instalar HDs nessa parte aqui também usando essas borrachinhas. Estou mostrando imagens aí para vocês. Ou aqui na parte de baixo do gabinete também colocar um HD ou um SSD. Bom, montei o micro aqui de forma preliminar ainda. Dá falta chegar algumas peças aqui. Como vocês podem ver a iluminação RGB fica muito bonita na grade aqui da Cooler Master. Esse gabinete facilita bastante o fluxo de ar porque ele tem essa grade bem aberta aqui. Para o que o ar entra aqui pela parte da frente. E saia pela ventoinha que já acompanha lá na parte do fundo. Lembrando que já acompanha duas ventoinhas. Essa da frente RGB e uma de trás comum. E você ainda pode instalar mais duas e 120 milímetros aqui. E ainda tem espaço para mais duas e 120 milímetros na parte de cima também. Espaço tem de sobra aqui no gabinete. Aqui na parte de cima você encontra aqui o botão em ângulo. Então dá para usar esse gabinete tanto no nicho quanto em cima da mesa ou embaixo da mesa. Esse ângulo facilita bastante aqui. Você tem aqui uma porta USB 2.0, 3.0. O botão ligue e desliga iluminado aqui com a logo da Cooler Master. O conector de áudio para você ligar um fone de ouvido e um microfone. Eu particularmente achei bem legal esse gabinete em ângulo aqui. Essa frente arrojada com uma tela aqui. O gabinete é repleto de filtro de poeira para facilitar a manutenção. Falando do espaço interno aqui. Vou mostrar para vocês rapidamente. Eu montei uma máquina de forma preliminar aqui com uma placa micro ATX. Uma placa de vídeo enorme. Então espaço para a placa de vídeo. Sobra. Coloquei uma fonte aqui semi-modular. Eu recomendo que já com esse gabinete não venha a cover aqui para esconder o excesso de fio. Com uma fonte semi-modular você usa só os cabos que precisa e aí fica mais limpo. O gerenciamento de cabo foi bem tranquilo na parte de trás. Tem espaço suficiente. Não é aquele espaço todo, mas tem espaço para gerenciar os cabos. O manual ajuda bastante na montagem. Eu gostei bastante de montar esse gabinete. Achei que ficou bem bonito. Espero que o cliente goste do projeto quando estiver finalizado. Então está aí mais uma opção de gabinete para você montar o projeto gamer. Na faixa dos R$270 agora, no início do ano de 2020. É um preço bem interessante para um gabinete que tem espaço, um bom acabamento, um gabinete bem firme, com lateral de vidro. Já vem com duas fãs. Cuidado, tem gabinete por aí que só tem fã na foto. Já vem uma fã RGB aqui na frente e uma fã comum lá no fundo. É um gabinete que tem um ótimo fluxo de ar com todos os filtros de poeira. E dois anos de garantia. Isso mesmo. É muito raro ver um gabinete com dois anos de garantia. A Puller Master está inovando aí no Brasil, trazendo uma garantia bem interessante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de largar o joinha, se inscrever no canal que não é inscrito para acompanhar todo o projeto do PC Gamer. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar o vídeo com a galera se você curtiu o vídeo. E até a próxima. ProfessorRamos.com E mais um projeto de PC Gamer. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto